A alimentação na infância, o nosso tema hoje no Viver é Melhor, porque esse é um dos grandes desafios de saúde pública da atualidade. Nós vamos acompanhar agora a continuação da nossa entrevista com uma especialista no tema, orientando pais, educadores, avôs, tios, sobre como educar as crianças para uma alimentação saudável. Vamos falar agora sobre a introdução de alimentos para os bebês. Bom, estamos ao lado da nutricionista Juliana Kramer, que vai falar sobre isso com a gente. Até o sexto mês é recomendado que seja o aleitamento materno, é isso mesmo? É isso mesmo, então até o sexto mês, leite materno, que é um alimento completo para o bebê, não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar nenhum outro alimento. Porque o leite materno tem a quantidade de gorduras, proteínas, sais minerais, exatamente feito para aquele bebê. Então não tem a necessidade de dar nenhum outro tipo de alimento. E até o sexto mês também, a criança não tem nenhum tipo de maturidade para começar a comer. Então, no sexto mês, o que está acontecendo? Ela está começando a sentar, ela está começando a ter a sustentação do pescoço, que são alguns sinais. Ela está começando a pegar algumas coisas com as mãos, que são alguns sinais de que a criança está pronta para comer. Antes disso, a criança não consegue nem ter sustentação. Então como é que eu vou dar algum alimento para esse bebê que não tem nem essa estrutura? Então provavelmente ele também não vai conseguir deglutir, enfim, fazer todo o mecanismo da comida da boca até o estômago. Agora, nos casos das mães que não podem amamentar ou das crianças que têm alguma dificuldade, o que pode ser oferecido para as crianças? A gente, primeiro a gente tem uma série de profissionais que podem ajudar essa mãe, que são consultores de aleitamento materno para fazer todo esse manejo. Porque qualquer um é capaz de amamentar, então a gente tem uma cultura na nossa sociedade que às vezes as mães acham que não são capazes de fazer isso. E elas são, então tem profissionais que podem ajudá-las. E se realmente não for possível, em último caso, existem fórmulas infantis de partida que a gente diz que são próprias para esses bebês. E aí cada caso é um caso, né? A gente tem no mercado hoje uma série de fórmulas e aí precisa estudar como é o caso do bebê para dirigir alguma fórmula específica. Agora vamos falar sobre a introdução do primeiro alimento e sólido para o bebê. Por uma fruta ou pela papa salgada? Sempre surgem essas dúvidas. Sim, tanto faz, na verdade. Isso é muito cultural, né? Existem países que, por exemplo, a gente come o doce com o salgado ou o salgado antes do doce. Isso depende muito. Mas, por conta do leite materno ter um sabor um pouco mais adocicado, as mães preferem introduzir primeiro a fruta por conta de ter um sabor um pouco mais parecido, da criança lembrar. Então o primeiro alimento acaba sendo uma fruta, então sempre raspada ou amassada, nunca liquidificada ou peneirada. E a mãe pode oferecer algumas frutas mais comuns, né? Como banana, maçã, essas frutas mais conhecidas. E aos poucos, à medida que ela for sentindo segurança que essa criança está comendo, ela vai ampliando essa oportunidade, enfim, oferecendo outros alimentos. Nesse início, só não é recomendado dar o abacaxi por conta das aftas e morango por conta dos agrotóxicos. O restante pode ser oferecido para a criança sem problema algum. E sempre intercalando com o leite materno. Sempre com o leite materno. Então hoje a gente preconiza que a mãe amamente até os dois anos de idade. Então a amamentação sempre em livre demanda. O bebê que pede, que determina ali a hora que ele quer. E aí vai alternando. O leite materno é dar uma fruta. E aí já vai introduzindo o almoço. Depois de um mês, entre o sexto e o sétimo mês, dá para introduzir mais uma fruta na parte da tarde. E aí o bebê com sete meses, ele já vai estar tendo duas frutas, de manhã e à tarde. E o almoço e o jantar. Muito bem. Introduzidas as frutas, vamos falar agora então da papinha salgada. Como deve ser o preparo, Juliana? Bom, o preparo deve ser com uma quantidade de água mínima. Então, vou dar um exemplo. A gente tem que ter sempre os cinco grupos numa papa. Então, de novo, a gente tem que ter um tubérculo. Então pode ser mandioquinha, batata doce, batata. Então sempre uma fonte de carboidrato. Então a gente descasca, lava bem e descasca. Coloca numa panela, junto com algum legume. Então não precisa não ter vários legumes. Então tem mãe que fala assim, vou colocar o tomate, mais a beterraba, mais o broco, para garantir que ele esteja comendo. Não tem necessidade. É um legume só para fazer a composição dessa papa. Colocou o carboidrato, colocou o legume, a gente vai escolher uma fonte proteica. Então, para as crianças que estão iniciando, a gente pode escolher carnes mais molinhas. Por exemplo, como músculo ou uma coxa de frango, que daí a gente vai cozinhar e depois vai desfiar. E uma verdura, então uma couve que a gente coloca sempre no final. Então a gente refogou ali o carboidrato com a proteína e o legume. Coloca o suficiente de água só para cobrir aquela preparação. Deixa cozinhando, normalmente são 10 a 15 minutos, dependendo da carne. Se for músculo, a gente acaba cozinhando na pressão. Terminou o cozimento, a gente vai amassar com o garfo e a proteína a gente vai desfiar bem. E no final, colocar a verdura. Então a couve, a alface, a rúcula, a chicória. Porque ela tem um cozimento muito rápido e se ela for colocada junto, ela vai acabar perdendo as propriedades nutricionais. Outra forma de preparo também é no vapor. Então a gente pode deixar lá a água em ebulição e aí colocar os ingredientes ali para fazer o seu cozimento. As leguminosas a gente acaba introduzindo um pouquinho depois, no final do sexto, começo do sétimo mês. O alho, tempero. A gente coloca tempero ou só um salzinho ou nada de sal também? Tempero. Deve-se colocar muito tempero. Porque até o primeiro ano de vida é zero de sal. A gente não põe nada. E não é porque é comida de bebê e sem sal que tem que ser ruim. Então a gente tem que caprichar nos temperos. A gente vai colocar um alho, um alecrim, uma sálvia. E aí as ervas e os temperos, o céu é o limite. A mãe pode usar e abusar de acordo com a cultura dela, que ela está acostumada e tudo mais. E não achar, ai meu Deus, não vou colocar, por exemplo, um cardamomo, que é uma erva super perfumada. Ai, acho que criança não deve comer isso. Pelo contrário. É até interessante para aguçar o paladar dessa criança. Para ela ter sempre novas oportunidades de sabores, para não ter o mesmo gosto, a papa e tudo mais. Então é indicado que coloque sim vários temperos. Só não pode usar, claro, nenhum tipo de tempero pronto, industrializado. Então, depois do sexto, sétimo mês, que a criança está firme já, está sentindo uma segurança, está consumindo essa papa salgada. O interessante é a gente começar a oferecer esses alimentos separadamente. Então, a batata amassadinha, a carne desfiada, o feijão, tudo num prato, mas cada grupo separadamente. Isso vai fazer com que a criança se adapte a novas texturas e reconheça cada alimento o que é. Porque se ela ficar consumindo sempre numa papa, tudo misturado, a tendência dela ser uma criança seletiva lá na frente é muito grande. Porque ela vai ter sempre aquela neofobia, não vai querer experimentar coisas que são novas e diferentes. Então, o segredo para ser uma criança que aceite realmente novos alimentos e que coma bem, é fazer essa introdução alimentar já separada. Porque daí, com um ano de idade, a criança já vai estar consumindo a alimentação da família. Então, a mesma coisa que o pai e a mãe comem, a criança já vai estar comendo arroz, feijão e tal. E o que acontece? Existem casos de crianças com 3 anos, por exemplo, que ainda estão comendo comidas líquidas, liquidificadas, peneiradas e tudo mais, porque a introdução alimentar foi feita de forma errônea. Muito bem, Juliana. Nós estamos aqui no Viver é Melhor falando sobre a importância dos alimentos na infância. E voltamos já já falando da alimentação depois dos 2 anos de idade. A nossa conversa continua já já sobre esse assunto, mas agora convidamos você a uma reflexão. Nós estamos falando hoje sobre esses sentimentos que não podem faltar, como a gratidão, que eu destaquei há pouco aqui no programa. E agora nós vamos falar ainda sobre a importância de termos caridade, de reconhecermos que a nossa vida toda, desde o alimento que nós consumimos, até tudo que nós temos, os cuidados com a saúde, a educação, nós sempre precisamos de outras pessoas que agem com caridade conosco. Mas há muitas vezes um grande amigo que é esquecido e que é um grande exemplo também de caridade, que é o nosso anjo da guarda. Cada tradição religiosa dá um nome diferente a esse amigo, anjo protetor, alma bendita, mas é esse amigo, irmão em humanidade, que foi destacado por Deus para acompanhar a cada um de nós ao longo da nossa vida. e que tem um papel fundamental para nos ajudar a trilhar os caminhos corretos. Nós vamos agora refletir sobre a importância de termos este nosso amigo sempre ao nosso lado, não apenas como acompanhante, como nós aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, mas como fortes atuadores, nos ajudando a fazermos escolhas melhores. Nós trazemos agora então do livro Conversando com o Seu Anjo da Guarda, a Agenda Espiritual, de autoria do irmão doutor Bezerra de Menezes, Espírito. Nós encontramos na página 89 as seguintes reflexões. Caridade para com os nossos protetores. Esquecer aqueles que do mundo invisível nos acompanham é completa falta de caridade para com essas almas benditas que tão somente almejam nossa vitória espiritual. O primeiro ato de caridade começa com o nosso anjo da guarda, esse bem feitor celeste que vela por nossa existência. Pensemos nisso. Por vezes, ingrato e infeliz é aquele que não começa com a caridade em seu próprio íntimo. A felicidade e a saúde não se constroem apenas com uma alimentação física saudável, alimentação material, com boa educação, com acesso à saúde material, com brinquedos, com lazer, mas também quando nós oferecemos às crianças aquilo que nada vai tirar delas, que nenhuma crise, nenhum momento difícil na vida vai tirar do coração dessas crianças, que são os valores, os exemplos oferecidos em família. A gratidão que eles vão ter depois com os seus entes queridos que lhe ofereceram estas oportunidades será imensa e é isso que nós precisamos construir. Continue acompanhando o nosso programa e peça também por você, pelas crianças da sua família, participe do Viver é Melhor de hoje. Ligue para nós 03010 07940 e a gente volta já já.